Quando o Jesus levantou os seus olhos e viu o que era preciso manifestar o seu poder E aí, o Jesus levantou os seus filhos e o meu nome, mas o respeito foi um milagre Não tem que imaginar que o inimigo ia ajudar alimentar a multidão É assim que o Jesus faz, força quem ele quer, tem que tomar nenhum porém Quem poderia imaginar que o inimigo ia ajudar Quem poderia imaginar 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 Aguarda a voz dela, hein? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a ligar, a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, e te doer, e te doer, e te doer, e te doer. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, e te doer, 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 e te doer. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, e te doer, e te doer, e te doer, e te doer.